O engate homologado e removível, o engate reforçado, tá aí, da marca Ingetran, capacidade de 750 quilos com toda a homologação, toda a segurança pra você transportar a sua carretinha, o seu transbike tomada de ligação, toda a instalação feita por um profissional, toda a garantia da nossa empresa e essa é a estética, ele fica nessa altura padrão o pescoço é removível caso você tenha pouco espaço na garagem lembrando que temos todos os acessórios para sua Anissa Frontier curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades DECAL 3000 Acessórios, a loja que tem prazer em atender